Oi pessoal, tudo bem? Esse ano passou voando e os convites de festas de fim de ano já começam a chegar, né? É confraternização com os amigos no trabalho, é amigo secreto da família, festa com os amigos e por aí vai. E pensando nisso, eu preparei três looks onde eu mostro pra vocês como acrescentar itens na maquiagem adequando pra cada compromisso. Então confira agora como preparar esses três looks no meu look Nutrimatics de hoje. Eu costumo sempre começar pelos olhos, mas como eu vou fazer três looks diferentes, hoje eu vou começar pela pele. Que vai ser uma pele um pouco mais perfeitinha, mas ao mesmo tempo natural. E a gente vai começar com o primer, porque como essa maquiagem tem que durar por muito tempo, é importante que a pele dure bastante. E pra isso a gente tem que usar o primer. Então vou passar um pouquinho no rosto todo. E agora eu vou fazer uma pele bem perfeita, só que ao mesmo tempo mais natural. Prontinho, então minha pele já está pronta e eu já fiz um olho. E essa maquiagem aqui é pra uma confraternização do trabalho do final do ano. Eu vou começar usando a sombra balé. Vou pegar num pincelzinho de sombra simples e vou aplicar na minha sobrancelha. Na verdade, rente a sobrancelha. Pego mais um pouquinho e uso aqui no comecinho do meu olho, pra fazer um ponto de luz num tom mate. Agora eu vou pegar a sombra Mulberry num pincelzinho de esfumar. E eu vou usar ela, como vocês podem ver nesse olho, somente no meu côncavo e um pouquinho aqui no canto externo. Eu gosto de vir com outro pincel de esfumar e espalhar bem essa cor, pra deixar ela bem diluída. Tanto um pouquinho mais pra cima, quanto aqui no redondinho do olho. Com o lápis preto, eu vou fazer uma linha muito fina entre os meus cílios superiores. E vou vir com um pincelzinho bem pequenininho, estilo esse daqui, pra esfumar e deixar esse lápis mais diluído. Só pra deixar uma sombrinha mais escura perto dos meus cílios. E agora a máscara de cílios de volume, umas duas ou três camadas, pra deixar os cílios bem grandões e volumosos. E pros lábios, eu vou usar o Gloss Labial na cor bronze. Agora vamos pro segundo look. A maquiagem que eu vou fazer agora é pras festas de final de ano com a família. Então eu resolvi acrescentar o lápis marrom aqui na parte de baixo, na linha d'água inferior. E a sombra baked na cor galaxy, só jogadinha nesse comecinho do olho, deixando esse finalzinho mate ainda da cor anterior que a gente tinha passado. Pra garantir que tá bem esfumadinho, eu volto com o meu pincel de esfumar e faço de leve só essa bordinha. Eu retirei o Gloss Labial e agora eu vou passar o batom Hydra Brilliance na cor salmão. E pro terceiro e último look, eu escolhi o olho mais esfumado e mais escuro. Não vai ter como passar desapercebida com essa maquiagem. E pra essa maquiagem eu vou usar a sombra baked na cor Eclipse e o pincel de esfumar. E eu vou passar essa sombra do final do meu olho pro começo, deixando esse comecinho nesse tom alaranjado que a gente passou na maquiagem anterior. Aí você tem uma maquiagem mais esfumada no final, com um toque de cor de leve bem aqui no comecinho do olho. E pra dar um toque especial, eu vou usar o delineador líquido, fazendo um delineado bem fininho e um gatinho muito pequenininho no final, só pra dar um detalhe e um charminho a mais. E o batom que eu vou usar é o Hydra Brilliance na cor Merlot. Viram como é possível acrescentar alguns itens na sua maquiagem e ir transformando um look em outro? Essa dica também vale se você sai de casa com a maquiagem bem cedo e precisa ir adaptando ela conforme o dia vai passando e os compromissos vão vindo. Bom, eu espero que vocês tenham se inspirado com essas três dicas de make. Aproveitem e façam em casa. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!